Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua companhia. Sabia que há uma forma de você mudar uma situação, de você sair de um lugar de derrota e avançar para um lugar de vitória, usando as suas palavras, sabendo aplicar bem aquilo que você diz e também se comportar bem diante de Deus. Tem uma palavra que nos ensina a fazer isso no livro dos Salmos e eu quero falar sobre ela na palavra de hoje. E como eu sei que essa palavra vai abençoar a tua vida, a minha vida, eu quero convidar você a compartilhar agora essa palavra. Mande agora para o máximo de pessoas que você puder. Para o vídeo, compartilha o link aí nas redes sociais, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e se você quiser adquirir uma bíblia ou um livro cristão, tem aqui no box de informações, na descrição desse vídeo, o link das livrarias Família Cristã. A maior livraria de livros cristãos do Brasil é essa livraria aqui. E a gente tem uma parceria especial com eles. Se você adquirir qualquer produto deles, saiba que você está, de alguma forma, abençoando muitas pessoas que pregam a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, no oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua bíblia no salmo de número 45, versículo 1. Aqui está uma palavra que, sem dúvida nenhuma, é uma receita, uma fórmula, para que a gente possa adquirir conhecimento, prosperidade, boas realizações, dias melhores para a nossa vida. Sabe por quê? Aqui nós temos a figura de um salmista, que não é um homem, uma pessoa diferente de nós no que se diz respeito às interpéries da vida, às adversidades. Enfim, o que eu quero dizer é que este salmista era uma pessoa como eu e você. Uma pessoa que, de repente, um dia estava bem, com saúde, no outro essa pessoa talvez não tinha saúde. Num dia, muitas coisas boas aconteciam com ela. Num outro dia, coisas contrárias aconteciam. Ou seja, um ser humano como outro qualquer. Todavia, ele adquiriu sabedoria diante de Deus, aprendendo a usar bem a sua língua, aprendendo a se comportar bem diante das adversidades, das coisas que tentavam lhe tirar a alegria da vida. E como é que ele fazia para resolver algumas questões? Como é que ele fazia para espantar a nuvem negra da crise, da dificuldade, enfim, de tudo aquilo que é a adversidade? Ele diz, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra do rei. Eu vou falar primeiro daquilo que é contrário, para depois trazer a forma positiva de você aprender com esse salmista. Conhece pessoas que têm sempre algo negativo para dizer? Já aconteceu com você, de repente você até está bem. Mas você encosta para conversar com alguém e tem uma pessoa que tem um monte de assunto negativo. Uma pessoa que só fala coisa ruim. Sabe aquela pessoa que quando ouve a notícia de fulano morreu, ela já fica atenta, porque parece que ela tem até alegria na morte. Sabe aquela pessoa que tudo que é mal parece que habita a sua língua? Essa pessoa às vezes consegue tirar a alegria da gente, não consegue? Pois é. Você deve conhecer pessoas que se alimentam também de notícias ruins, né? Tem gente que gosta de ouvir notícia ruim. Tem gente que gosta de desgraça. Tem gente que gosta de compartilhar, às vezes, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, figuras de pessoas estraçalhadas, figuras de acidentes, onde tem aquelas pessoas, às vezes, que estão lá em situação de dor. Tem gente que parece que gosta dessas coisas, não é? Essas pessoas estão se alimentando do mal, daquilo que é ruim. E, consequentemente, a sua vida vai ser permeada por notícias ruins, por um ambiente pesado. E, hoje, o meu convite para você não entrar nessa onda e fugir de todo e qualquer tipo de situação como essa é, primeiro conselho, não contamine sua mente e coração com más notícias. Quando você perceber que alguém está mandando um vídeo que tem figuras feias, coisas que vão tirar a alegria da sua vida, deleta, não precisa nem assistir aquilo. Quando alguém te mandar notícia ruim, deleta aquilo, já apaga aquilo, não queira nem ver. Sabe por quê? Só vai estragar a sua mente, o seu coração, o seu dia, a sua vida e, também, tudo que está à sua volta. Primeiro conselho, não contamine sua mente e coração com más notícias. Só que não adianta, também, se esvaziar das más notícias e deixar um buraco, tá? Um lugar vazio. Porque a palavra, ela nos orienta a nos alimentar daquilo que é bom. Existe um dito popular que diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Então, não adianta você, simplesmente, excluir as coisas ruins da sua vida. Você tem que encher a sua vida com coisas boas. Encha o seu coração e a sua mente de bons pensamentos e, especialmente, da palavra de Deus. E, agora, eu me alegro em saber que você já está fazendo isso. Você já está no caminho certo, está ouvindo uma palavra de Deus. A palavra de Deus tem promessas. A palavra de Deus tem alento para o nosso coração. A palavra de Deus tem conforto, tem consolo, tem direção, tem luz para as nossas vidas. E, por último, transforme seus sonhos e objetivos em palavras de ordem. Como que é isso, Ney? Eu explico. Tem muitas pessoas que, às vezes, têm muitos bons sonhos, bons objetivos, grandes ideais. Só que tudo isso fica só no campo subjetivo. Fica só na mente dela. Ela só sonha em ter isso, em conquistar aquilo. Não. Mude a sua forma de se comportar. Não apenas sonhe, mas transforme seus sonhos em palavras de ordem. A primeira coisa que você aprende com o salmista é que ele está dizendo com o coração, vibrando de boas palavras, recita os meus versos em honra do rei. Ele está deixando de fazer só reclamações, mas ele está louvando e engrandecendo o nome de Deus por meio do comportamento dele. Então, pare de apenas reclamar a Deus pelo que lhe falta e diga o que você pode fazer com o que tens. Lembra quando Jesus foi para multiplicar pães e peixes? Jesus, quando chega diante dos discípulos, dizendo o que nós vamos fazer? Os discípulos falaram, teve um discípulo que disse, olha, 200 denários não seria o suficiente para alimentar essa gente. E Jesus diz, o que é que vocês têm aí? Ah, tem um menino ali que tem cinco pães e dois peixinhos. Jesus diz, traz para mim. Porque a partir de uma semente, Deus pode criar uma árvore que vai gerar frutos na sua vida. Para que Deus faça um milagre na sua vida, Ele não precisa de coisas grandes, não. A partir de algo muito pequeno, Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Pare de apenas reclamar a Deus pelo que lhe falta e diga o que fazer com o que você já tem. Como aquela viúva que ela tinha lá um pouquinho de azeite e o profeta multiplicou aquele azeite pelo poder de Deus. Outra coisa, não diga mais, eu preciso parar com isso. Sabe aquele costume ou aquele hábito ou alguma coisa que te faz mal? Às vezes você fala, ah, eu preciso parar com isso. Só falar isso não faz nada na sua vida, não acontece nada. Ao invés de você simplesmente dizer, eu preciso parar com isso, diga, de hoje em diante, com a ajuda de Deus, não mais farei isso ou não mais direi isso. Ou então, se é algo que você não consegue parar naquele momento, pelo menos estabeleça uma data. Sabe? A pessoa que tem um vício, que ela quer parar. Não adianta dizer, ah, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber. Não, diga, com a ajuda de Deus, a partir do dia tal, eu vou parar. Em nome de Jesus. Decrete isso na sua vida, porque tudo começa pelo poder de uma palavra liberada. E quando é uma palavra que está de acordo com a vontade de Deus, essa palavra haverá de se cumprir na sua vida. Diga, a partir de tal dia, com a ajuda de Deus, deixarei esse hábito, deixarei esse vício, deixarei tal coisa, farei tal coisa. Abandone a procrastinação e planeje a sua vida. Estabeleça metas e ações com datas marcadas para que as coisas aconteçam. Não adianta ficar dizendo, ah, eu preciso fazer tal coisa. Não, diga, tal dia eu tenho que fazer isso. Marque uma data. Aí, sem dúvida nenhuma, Deus vai ter como te ajudar, porque você já estabeleceu uma data. E eu quero orar para que você tenha forças para fazer isso agora, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, infinita misericórdia, eu apresento diante de ti o pedido de muitas pessoas que me ouvem agora. Pessoas que às vezes precisam parar com um hábito terrível. Pessoas que precisam estabelecer um dia para fazer alguma coisa. Pessoas que precisam mudar a sua vida, a sua sorte. Pessoas que precisam de um milagre. Pessoas que precisam de uma libertação. Pessoas que precisam que o Senhor traga cura para cada uma delas. Há muitos pedidos, muitos sonhos, ideais, objetivos, na lista daqueles que me acompanham aqui, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor os ajude a realizar todos esses ideais, esses sonhos. Meu Deus, ajude-os dando estratégia, fazendo com que eles tenham força para seguir em frente, para planejar e executar os seus planos. Pai querido, há muitos que já tentaram e fracassaram e talvez agora se acham desanimados. Pessoas que às vezes não conseguem acreditar. Por isso eu te peço, meu Deus, fortaleça a fé e a esperança de cada uma dessas pessoas e que dessa vez elas possam ter uma boa notícia e elas possam fazer da sua língua uma pena de um hábil escritor que vai escrever para elas uma linda história de sucesso na presença de Deus. Assim eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora eu tenho um pedido para fazer a você. Você pode ser o instrumento de Deus para me ajudar a espalhar essa palavra. Basta você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Aperta o joinha, deixe um comentário porque isso me ajuda muito. Escreve aqui o que é que você achou dessa palavra. Deixe seu pedido de oração. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar a sua vida. Assista e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Assista e que Deus te abençoe hoje e sempre.